Música 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 Vamos jogar um baguinho, por favor. Lhe acaba a jogar um baguinho. E jogar um baguinho. Música 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 Mas que pancha, pode ter que ficar. Música 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 Bom, eu vou lá pra uma vez, mas eu vou te dar o que você vai ter deirigir De todas as coisas que você vai ter deirigir E como eu falo Eu sou o meu pai, eu sou o meu filho. Eu sou o meu filho. Eu sou o Cristi. Cristi faz muito. Eu sou o Jeff. Eu sou o meu filho. Eu não vou te dar uma boa coisa. Eu não vou fazer uma boa maneira. Eu não vou fazer uma boa maneira. Eu tenho uma boa mulher. Bom dia, eu vou te dar um, eu tenho uma boa mulher. Eu anjo tenho um filho, eu vou ter o meu filho. Eu vou te dar uma boa mulher. Eu não vou fazer um filho que você vai ter. Você mesmo? Bem-vindo. Olá, Cristi? Olá? Bom dia. Como você vai? Como você vai? Você vai? Você não vai passar o seu dinheiro? Você vai passar a seu dinheiro de proprietários? Você vai passar? Você vai passar o dinheiro para você? Ok. Você vai passar o dinheiro? Você vai passar a sua cabeça, não é? Nossa senhora como você está indo fazer isso aqui Numa, a vindo está aqui Siga pra você Não voumatar Não vou falar Não vou me dizer Você está Well, eu estou Porque você está Porque você está Para fazer isso Então Que é que você está com você Você está Você está Com você Com você Como dizemos, para fazer desinnovas, eles mudaram o nosso plano para o primeiro dia. O que você está fazendo? Eu estou fazendo um trabalho. Como se fosse uma batida, como se fosse uma batida, eu gostaria de fazer isso. Mas isso é o que você está fazendo. Você pode estar com a sua vida. Então talvez não faça o caso Ou seja, vamos atrasar o trabalho A gente quer perguntar sobre isso Para saber tudo Eu não quero saber, mas O que vão me fazer para você? Sim, a minha professora Não pode fazer isso E a tudo que você quer fazer O que você quer saber E você quer fazer sua mãe Não sei, é tudo que você quer ver Como você tem um conto? Você vai ficar com certeza. Eu vou ficar com você. Eu não sei se você gostar que você gostaria, porque você gostaria de fazer. Você vai ficar com certeza, mas eu não acredito que você gostaria de fazer isso. O que você quer dizer assim? Isso é uma que eu estou com o clima! A beleza de Cristina! A chambar de ser tão bonita! E tem que fazer a beleza? Beleza Então, você está em forma? Não, eu não tenho forma dela, você vê meu amor! Mas você não vai para você? Você não vai para você, Cristina? E vai para você. Smith, você pode me arrepender. Leve-te-te. Meu nome. E não se lache. Se mante. Ok, você pode compreender o que está acontecendo, mas você pode compreender o que está acontecendo. Primeiramente, felicita o que está acontecendo com o que está acontecendo. Mas antes de tudo isso, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, o que eu quero dizer, é que tudo é bom comparar com o que está acontecendo. O que está acontecendo com o que está acontecendo com o que está acontecendo, é que você está acontecendo com o que está acontecendo. Sim, eu compreendo e concordo tudo isso. Não é um problema, não há uma situação que está acontecendo. Você tem que fazer isso? Mas, isso é bem melhor, mas porque nós estamos nos caras, Eu vou me perguntar o que eu quero dizer aqui. Simi, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre isso. Mas eu sei que é um problema. Eu vou falar sobre isso. Ok. Eu vou entender o que é isso. E para mim tudo, primeiro, eu vou me ter em controle. E tudo é realmente livre para mim. Mesmo que eu vou me ter em controle, mesmo que eu tenho em controle de remuner, mas se a mulher decidir fazer um bagueiro, eu vou te entender. Sim, eu vou te dizer. E agora eu vou me fazer isso. Você quer me fazer um dia a dia. Você quer me desbalagem de um marido? Eu estou com certeza. Eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito, eu não acredito. Eu não acredito. Obrigado, Jeff. Obrigado. Obrigado. Você conhece as centers de municípios? Você conhece? Eu não acredito. Eu me mentiria muito, eu não acredito. Jeff, eu vi que eu venha à satisfação de mim. Cristi, eu não acredito. Este é o Brooklyn e a uma flora de Caya para encontrar uma vida de sua existência. Muito bom, gente, e bem, muito obrigado. Não, 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 não. Então, eu sinto que eu tenho que fazer isso. Porque o barulho vai dar de bagagem. Eu quero ir para o bicoem. 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 O que você quer ir para o bicoem? Como você pode ir para o bicoem? Eu quero ir para o bicoem. Eu quero ir para o bicoem. Você quer ir para o bicoem? Eu quero ir para o bicoem. 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 Ok. Como eu não sei, eu entendo. Mas, você vai fazer uma semana para o bicoem? Mas, você vai fazer uma semana para o bicoem. Mas, você vai fazer uma semana para o bicoem. Esse é o princípio. Você vai fazer uma semana para o bicoem. Ok. Então, eu vou fazer uma semana para o bicoem. A primeira coisa, antes. A segunda coisa, para não mostrar os homens, os homens vão ter um menagem, porque eles têm um menagem. Porque eles têm um menagem. Ok? O terceiro princípio, os homens devem ter um menagem. Fê como eles estão lá. Porque eles precisam. Eles têm um menagem. Ok. Não tem problema. Eu e a gente não sabote, mas eu vou te responder A gente tem um alimento. Tchau! Não, não é pode que esteja pegando. Então, não tem problema. Tem um telefone. Eu vou te sentir com todos os fans que ainda não estão morrendo. Vou te ver. Eu vou te sentir com todos os fans que ainda não estão morrendo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto